O Dilson, da Alemoa, ele quer parabenizar o Flavinho, ele gosta do Flavinho, e ele pergunta do Matheus Lima. Você conhece o Matheus Lima, Flavinho? Conheço esse aí. Esse é fera, hein? Ele perguntou do fera. Matheus Lima, ele é sub-15, esse menino nasceu em 2006, e hoje ele está treinando com o sub-17 com o Helder, e assim, pode até ser titulado o sub-17, não vou falar que ele é titular, porque o Helder ainda não começou o campeonato, não definiu o time, mas ele tem muito potencial, tanto é que ele tem 15 anos e ele está jogando no sub-17, então você vê que ele tem muita qualidade. É um jogador canhoto, é um meio esquerda, de muita visão de jogo, ele não é grande, fisicamente ele não é aquele jogador alto, mas compensa a estatura dele com muita qualidade de passe, de enfiar as boas, de lançar, ele tem uma ótima dinâmica, sabe fazer gols, é um jogador que é muito bem cuidado no Santos Futebol Clube e na base. Você perguntou aí no começo do programa, esse aí você pode guardar, que é um jogador que dá muita esperança a quem trabalha na base do Santos, o Matheus Lima. Digamos que ele é um relâmpago da vila, não é um relâmpago ainda, não chega a ser um raio, mas tem tudo para, de repente, chegar lá, né? E o menino, Leonardo, é cabeça muito boa, viu? Trabalha bastante. Isso é importante. Ele é um menino aí que tem... A gente espera muito desse rapaz.